Salve rapaziada, eu sou o Leandro, eu sou o Vika da Taverna, eu sou o Vika Macha, dá um like, pois o Macha do Like é muito importante para o crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os vídeos, tá? Isso, você fazendo de tudo isso, você ajuda o crescimento deste canal. Ajude o canal também através do l.menezes8.gmail.com, tá? Para melhorias no canal, para eventos, enfim, qualquer quantia que você vai mandar, a gente tem essa verba para poder ajudar ao crescimento das coisas internas do canal, beleza? E também, você pode ajudar pelo Pix, o SuperetionToco.br, que é superetiontoco.br, arroba gmail.com, tá? Aí você pode mandar qualquer quantia, por quê? Porque dia 26 de janeiro vai rolar a terceira edição presencial do evento, no Ossacana e Waka, e como de costume, que fica aqui na Vila Mariana. Na saída da rua Domingos de Moraes, você vira esquerda, você já está de frente ali para o evento, beleza? Então vem, porque os cajus estão invadindo São Paulo, e o ano que vem serão duas edições, janeiro e dezembro, tá? Então fiquem espertos aí, que vocês vão saber de mais coisas. Rapaziada, depois da vinheta, a gente vai falar de coisas quentes aqui, que tá acontecendo, hein, mano? O povo tá ficando maluco lá fora, hein? Então solta a vinheta. Vem da perna da perna do sofre, calma loucura, se faz em música, em poesia, onde os fiquings e guerreiros se reúdem. E o pró-curve, quem é a fênix, guida, nos conduzem. No salão de madeira, luz de tochas abrirá, onde o passado e o presente se encontram. Vem da perna da perna do sofre, calma loucura, se faz em música, em poesia, onde os fiquings e guerreiros se reúnem. E o corpo corpíquio e a fênix, guida, nos conduzem. Sobre o olhar sábio do corpo corpíquia. Histórias de batalhas e glórias ele nos revela. Com sua voz grave, coa pelo ar, enquanto a fênix, guida, dança... Pois é, rapaziada, vocês ficaram sabendo aí o que tá acontecendo no Japão? É, mano, o povo tá meio revoltado com o resultado final do mangá de Yoshinoco. E isso tá rendendo aquela vontade lá do povo botar fogo no mangá. Eita, tão botando fogo na obra de Yoshinoco. Vou ler uma matéria aqui bem rapidinha, de forma resumida. E vou mostrar pra vocês também a foto aí. O mangá de Yoshinoco, de Akasaka Aka, com ilustrações de Mengo Yokoyari, está a caminhar para o seu fim. E muitos fãs não ficaram contentes com o desfecho da história. Refletindo com sua insatisfação, começam a surgir online aquelas babaquices, aquelas loucuras dentro da internet, o povo botando fogo no mangá. Então aí tem esse arco que tá sendo finalizado, já tá também em Portugal. E vai chegar, se não me engano aqui, deixa eu ver aqui, 27 de junho. Não, chegou em Portugal dia 27 de junho. E o mangá vai começar a ser publicado pela Devir. Eita, rapaz. Então, o povo tá revoltadaço, mano. Tá revoltadaço com o final e o desfecho do mangá. Lembrando que um tempo atrás aí o pessoal tava muito bravo com Jujutsu Kaisen. Aí parece que o pessoal foi brigar aí nas redes sociais, enfim. E pedindo que refaçam o final porque eles não gostaram. Tá virando moda, hein, mano. O negócio tá ficando meio maluco. O povo tá pedindo pra que isso seja refeito toda hora. O povo tá enlouquecendo. Agora esse negócio de botar fogo, mano, em mangá. Eu acho que tá um pouco longe daquilo que pode ser. Mas é que o negócio, eu e o Wender que já fizemos live aqui do Tavernime falando de Yoshinoko. A gente não deu, não tava muito feliz com o andar da carruagem lá. A gente já falava que era meio pesado. Até porque teve um caso, né, de um, de uma idol. Uma pessoa, na verdade, né. Que fez um, foi de arrasta, né. Ele se mandou de arrasta, né. Vamos colocar assim. E aí a criadora simplesmente foi lá e, pumba. Colocou dentro do mangá de forma escondidinha. Mas perceberam que a história era verídica, enfim. E aí o pessoal correu atrás, brigou na justiça. E o povo adora isso, né. Não vou entender esse tipo de coisa, né. É meio maluco o jeito que a galera tá fazendo pra gostar das coisas. Então a gente não curtiu por conta disso aí. Tem gente que fala pela qualidade, a musicalidade, o Caramba 4. A história, pra mim, é mais do mesmo, certo. A história do mangá e a história do anime. Então, é... Eu acho que é muito exagero. Não tem por que fazer esse tipo de coisa. Mas também o cara pagou, né. Então ele faz o que ele quiser com a bagaça dele lá do mangá que ele não gostou, né. Então, é, rapaz. Então, é da seguinte maneira. O que você acha dessa parada? Você acha que eles são certos mesmo? Tem que botar fogo? O que eles deveriam fazer ou deixar de fazer? Não sei, tá. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora não vai botar fogo no mangá, não vai botar fogo nos livros, nem na televisão aí que você tem em casa. Tá. Que não é legal. Tá. Como diria o Faustão, tá pegando fogo, bicho. Mas, enfim. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, reveja as nossas lives, reveja os nossos vídeos, compartilhe com os amigos. Dê essa força pra nós aí. Eu sei que, infelizmente, não vão chegar a 4 mil inscritos até o final do ano. Mas vamos lá dar essa força pra gente chegar nos 4, 5 mil o ano que vem. Ultrapassar a faixa de 6 mil inscritos aí. Por que não 10? Então, o canal é bom. Então, só vem, rapaziada. Tá. E é por isso que eu digo, selo, like a prova, venha vir na taverna, titio, sou o Vika, porque aqui o incêndio acontece. Não, a loucura acontece. Tá louco, Leandro? Vai. Fui. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.